Segunda estratégia para uma rotina mais saudável e nutritiva, fazer um shot matinal, começar o seu dia já colocando um montão de fitoquímicos pra dentro do seu corpo, logo a hora que você acorda, primeiro que você vai fazer ali a sua higiene bucal. E aí depois que você fizer a sua higiene bucal, por quê? Porque você ficou ali a noite inteira e as bactérias se proliferaram ali na sua boca, muitas horas sem fazer nada na boca, né? Dormindo. Então tá cheio de bactérias ali na boca. A primeira coisa que você vai fazer é higienizar a boca, seja escovar o dente, fazer um bochecho e vai usar o raspador de língua. E aí vai retirar então essas bactérias, vai retirar esse muco que fica lá na língua. Então na sequência, você vai tomar um copão de água, copão de água mesmo. Você está a noite inteira sem beber água, você tem que se hidratar. Imagina, ficou lá seis, sete, oito horas sem beber água, você já acorda desidratada, o teu corpo já está com a falta de água. Então você vai lá e pum, toma um copo de água. Primeira coisa que você vai fazer. E depois você vai fazer o shot matinal, que nada mais é do que um copinho, meio copo de água, por exemplo, com meio limão espremido e vários outros fitoquímicos. E aí E aí E aí Obrigado.